No vídeo de hoje nós vamos caçar os coelhos malvadões às 3 horas da manhã. Os coelhos bonzinhos, gente, porque agora parece que eles estão querendo ser bons. É, eles estão com esse papo, né, gente? E eu chamei pra essa missão comigo a Louise, a Manu, que tá de touca de setinho. Que é isso, Manu? Que é a de mim, né? E a Kathleen que vai junto com a gente, porque a gente é criança e não pode ir sozinha, né, Kathleen? Eu não queria ir, né? Porque são 3 horas da manhã e eu tô responsável por elas, porque eu durmo por último e elas estão insistindo muito. Kathleen, mas é porque a gente tá sem sono nenhum. Vale por você, que eu que morro. E a gente quer muito saber se eles estão virando bons mesmo ou se eles ainda estão malvados, gente. Ai, meu Deus, então vamos pra essa missão. Mostra o horário, Kathleen, mostra o horário pra provar pra galerinha. Mostra aí. São 3 e 3. Eita, 3 e 3, gente. Ai, meu Deus do céu. É melhor nós voltamos lá pra caminha, ó. Gente, a gente precisa descobrir. Tudo sobre os coelhos malvadões. Malvadões ou não, né, gente? Então, bora lá. Agora estamos saindo, gente. Ó, tá todo mundo aqui, a Kathleen. Gente, ó, vocês estão com medo? Eu tô. Eu também tô. Eu tô muito com medo. Ó, então, o que eu acho é que a gente não deve ir lá na frente, lá, ó. Gente, tá totalmente escuro. Mas que a gente não deve ir na pancaria? Jéssica, mas se a gente vai olhar o condomínio inteiro, a gente tem que ir lá em cima e descer. Mas aqui também tem que ir lá em cima. É, e também, lá na frente, lá na frente, gente, é... Os coelhos nunca ficam lá. Onde estão as casas estranhas é totalmente pra... Gente, é impressão minha ou tá vindo uma fumaça de lá? Gente. Gente, vamos logo. É sério. Eu tô vendo uma fumaça vindo de lá. É melhor a gente vir logo. Gente, a gente tem que fazer silêncio, porque, vamos ver, são 3 horas da manhã. Todas as casas estão totalmente escuras e tá todo mundo dormindo. E só tá a gente aqui. Gente, o que que eu tô fazendo aqui? Não, Ketlin, você vai vir junto com a gente, que a gente não pode vir sozinha. Nossa, eu tô cuidando muito bem. As pessoas vão ficar bravinhas. Que não vão ficar bravas, não. Imagina se a gente descobre sobre os coelhos. Que foi, Manuela? Porque 3 horas da manhã tem um carro do nada passando no meio da rua. Ai, meu Deus do céu, gente. Será se esse carro... Será se esse carro... Vamos ver. Será se tem algum coelho dentro desse carro, Ketlin? Preste atenção, Ketlin. Mas eu acho que não... A minha do céu... Ketlin, passou muito rápido, Ketlin. Isso tá muito estranho. Gente, pra provar pra vocês, ó. Essa casa aqui tá muito escura. Essa aqui só tem uma única luz acesa ali. O porquê é que eles devem dormir com a luz acesa, né? Vocês não viram? O carro sumiu. Deve ser pra espantar os coelhos. Vamos, gente. Vamos logo, porque as casas abandonadas estão todas lá embaixo. Manuela, quando chegar... Quando chegar lá naquela casa que você disse que a coelha malvadana te colocou lá... Eu não vou entrar. Não, eu tô falando pra você avisar pra gente qual é. Louise, o que é isso? Você tá com medo mesmo? Por favor. Ainda dá tempo disso. E tá tão pertinho. Louise, mas vai que eles estão bonzinhos. A gente tem que ir. Vamos, gente. Vamos. Gente, outra casa que a gente acha muito suspeito, né, Ketlin? É essa casa aqui. Gente, olha só. Ela tem um toco de árvore ali no meio, né? Ela é muito sinistra. Ela é muito sinistra. Eu não quero falar. Quem vai ter coragem de ir lá, dar uma observadinha, ver se o coelho tá lá, gente? Ai, eu não. Louise. Gente, você sabe o que aconteceu, Louise? Porque na última vez eu fui. Louise, vai lá. Vê se... Vê se tem algum coelhinho ali, Louise. Vê se tem algum coelho ali. Eu acho que não tem nada, gente. Louise, Louise. É melhor você voltar. Melhor você voltar. Eu acho que não tem nada. Melhor a gente descer mais. Ketlin. Eu tô com medo. Quando a gente chegar naquela casa sinistra, Ketlin? Eu não vou entrar. Ai, meu Deus. Gente, gente. Ô, Ketlin. Ô, Manoela. Tira essa touca. Os coelhos vão se assustar com você com essa touca aí. A Manoela tá sorrindo. Será que ela já passou o recadinho pra eles? Gente, eu tenho uma sugestão. Eu tenho certeza que a Manoela foi lá antes da tarde da manhã. Ela sabia que a gente ia vir. Gente, olha só. A Manoela tá de touca. Eu acho que não é a gente que vai se assustar com o coelho. Eu acho que é o coelho que vai se assustar com esse ser humano aqui. Mas vocês não falaram que quando estiver chegando perto da casa é pra me avisar? Então se prepara. É quando chegar na casa, Manoela. Gente, agora a gente veio aqui mais pra baixo um pouco. Chegou. Chegou onde, Manoela? Na casa. É aquela casa. Gente, tá tudo escuro. Vem cá, vem cá, vem cá. Gente, eu tô com muito medo. Tá tudo escuro aqui. É. Louise. Louise, você bateu no portão dos coelhos do Louise. É melhor a gente sair daqui. Meu Deus do céu, gente. A Louise bateu no portão. São que horas, Louise? Não, quieto, gente. São três e nove. Três e nove, gente. Essa Louise é maluca. Ela bateu no portão. Gente, nossa, gente. Aqui tá um fedor de fumaça. Muito grande. Será que foram os coelhos malvadores que fizeram alguma coisa aqui com fumaça? Será? Ai, meu Deus do céu. Ó. Será que eles estão com frio e fazer uma fogueira pra se esquentar? Eu acho que não. Gente, tá a vida que ela chama e neve. Meu Deus do céu, gente. Tem um auto muito estranho ali. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô começando a desistir dessa ideia. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo aqui? Gente, eu tô no meio da rua. Eu tô no meio da rua, gente. Ai, não, Manuela. Você é pra ficar assim, morrendo de medo. Desce das costas e volta sozinha. É. É. Pois é. Por que que você veio com esse medo todo? Vamos logo, que agora que a gente tá chegando nas casas mais sombrias, as casas que a gente tem suspeita que os coelhos moram. Eu acho que eles moram em várias casas, porque eu acho que são muitos, Ketlin. Eu acho que uma das casas é aquela primeira que a gente passou. Outra é aquela bem dali, ó, gente. A gente já tá chegando. O que foi, Manuela? Você tá sentindo também? O cheiro tá com medo. A gente já falou isso, Manuela. Ai, gente, tem uns cachorrois aqui. Ai, meu Deus do céu. Gente, ó, essa é a casa. Gente, tem uma luz ligada lá dentro daquela casa. Ah, não. Os coelhos são noturnos. Os coelhos são noturnos. Esses coelhos aqui. Então, eu acho que eles... Gente, é melhor a gente... Ó, e a outra casa que a gente tem suspeita também é aquela bem dali, gente. Olha só, ela tem cara de ser muito abandonada. Não, ela tá morrendo de medo. Jética, vamos subir, bora. Que subir? E eu queria saber que cachorro solto é que tem aqui. Não tem cachorro solto nenhum aqui. Gente, tem coisa pior pra se preocupar. Ela tá se preocupando com cachorro. Verdade. Vamos subir logo, Jéssica. Lá embaixo não tem mais nenhuma casa macabra. Vamos subir logo, pelo amor de Deus. Manuela, já que você tá tão preocupada, sobe sozinha que a gente vai ficar aqui. Jéssica, Jéssica, dessa vez a raiva, Manuela. Tchau. Tchau pra vocês, então. Que a gente tá caçando um coelho. A gente tá caçando um coelho, então a gente tá nessa missão. Nossa, Jéssica. E essa aqui que é toda fechada? Essa aqui eu mostrei, ela é muito estranha, gente. Ela é muito esquisita. Por um segundo eu achei que o portão dela ia abrir. Meu Deus do céu. Gente, a gente já tá quase chegando no final do condomínio e até agora nada aconteceu. Nenhum coelho apareceu. Nenhum bilhete apareceu. Ninguém apareceu com bilhete. Como é que a gente vai lá pra baixo? Eu acho. Eu acho que essa caçando o coelho foi furada abaixo. Eu acho que não vai aparecer coelho nenhum. É melhor a gente subir logo, entendeu? E dormir. Vinhemos aqui à toa. À toa, muito à toa, porque não apareceu coelho nenhum. Já estamos voltando pra casa, gente. Tá todo mundo aqui, ó. Louise. Grande medo. Kathleen. Gente, cadê a Manu? Oxi. Gente. 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 A Manu. Vem cá. A Manu tá perto da casa do coelho malvadão. Você acha que ela vai conversar com o Lili? Gente. Ela tá parada olhando o que, Lili? Gente. Isso tá muito suspeito. Eu acho que ela tá de papo de coelho. Ô, Manuela. Manuela. Gente. Ela tá muito estranha. Ela não quer virar. Ai, meu Deus. Gente. Eu tava vendo um carro ali. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Medo de quê? Aqui. Manuela. Agora a gente tá começando a desconfiar. de você, tá? Porque você tava atrás da casa do coelho. Ela tava com medo. Ai, agora ela vira. Tem uma coisa. Tem uma coisa. Eu olhei pra dentro. Eu vi um monte. E eu vi uma orelha. Vamos pedir. Não. Eu acho que essa Manuela tá com alguma conversinha com esses coelhos. Porque do nada ela para e fica ali junto com os coelhos. É melhor a gente subir logo. É melhor a gente subir logo, entendeu? Vamos logo, melhor mesmo. Porque eu já... Para de... Gente, a gente... É sério. Vocês estão rindo aí. Daqui a pouco o coelho vai aparecer. Gente, a gente já tá chegando em casa. Eu acho que não vai acontecer mais nada. Porque geralmente eles aparecem lá no final. Que é onde é a casa deles. Então, tipo... Nosso caça, o coelho foi furado abaixo. Porque a gente não encontrou nada. Não sabe até agora se eles são bonzinhos. Se eles são... Gente, calma aí, gente. Para aí. Gente, é sério. Eu tô vendo duas orelhas. Eu tô vendo uma orelha, gente. Eles estão ali. Gente, as duas coelhas... Os dois coelhos. O branco e o rosa. Vai começando a correr. Gente. Quieto. Eles estão demargadas. Olha isso, Jô. 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 Meu Deus do céu, gente. Eles estão dando tchau para a gente. Tchau. Vocês vão revelar o rosto de vocês? Não. Ai, meu Deus do céu. A paz. Ai, meu Deus do céu. Tchau. Tchau, mamãe. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo. Tchau. Tchau. A casa de vocês é lá embaixo? Ai, gente. É melhor a gente entrar logo. É melhor a gente entrar logo. Olha, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha só aquilo, gente. Eles estão atrás do carro. Tchau. Tchau. Boa noite. Ai, meu Deus do céu. Gente. É sério. Eu tô com medo. Será que você está esperando ali? E o portão tá aberto? Meu Deus do céu. Ai, gente, que eu não vou conseguir dormir. Acho que eu vou desmaiar. Meu Deus do céu. Ai, melhor não. Se a gente chamar, minha mãe vai ficar muito brava. A Belinha tá lá fora. Belinha. Meu Deus do céu, gente. Vamos embora. Vamos embora. Tchau. Tchau. Vamos embora. Gente, é melhor a gente entrar. É melhor a gente entrar. Vamos entrar, vamos entrar. Gente, na hora que a gente tá vendo... Olha ali. Eles estão ali. Eles estão de mão dadas. Ai, meu Deus. Tchau. Vamos embora. Vamos embora. Tchau. Eles estão chamando. Chamando? Eu acho que eu vou lá, gente. Tá na hora de dormir. Tá na hora de dormir. Tá na tarde. Gente, não vão. Olá. Eles estão fofinhos. Não vão, gente. Já tá tarde. A gente vai dormir, tá? Agora. Tchau. Até logo. Até logo? Até logo não. Não sei. Vai que eles são bonzinhos. Não sei. Tchau. Tchau. A gente comenta logo. Gente, chegamos em casa. Nosso vídeo foi esse. Não sei. A gente achava que não ia encontrar os coelhos. E quando a gente tava chegando em casa, os coelhos apareceram. Eles não fizeram nada. Só deram um tchauzinho pra gente. Chamou a gente. Não sei porquê. Mas a gente não foi. Eu acho que eles estão parando... Eu acho que eles vão parar de ser malvados. E vocês? Eu não sei não. Mas eu acho que eles estão mudando. Eles deram um tchauzinho na outra cara na gente. É. Comentem aí a opinião de vocês. Então é isso, gente. Tchau. E é melhor a gente ir dormir antes que a minha mãe acorde e veja tudo isso.